A CIDADE NO BRASIL Quer água, Rainha Jana? Obrigada, McKinney. Olá. Vovó? Ani, princesa, é você. Eu mesma, Vovó. Sou eu. Os Guardiões da Noite estão aqui. Oi, Vovó. Olá, Rainha Jana. Mamãe. Como ela está? E o Kayon também está aí. Sim, Rainha Jana. Estou aqui. Estou feliz por ver o rugido retornar à árvore da vida. Eu também. Gostaria de ver sua cura finalizada, mas pelo menos sei que está aqui. Espero que encontre paz e talvez... Escolha ficar. Muito obrigado, Majestade. Por tudo. Baril. Eu estou aqui. Fique forte, doce Baril. Sua irmã precisa de sua força. Tudo bem, vovó. Nirmala. Fomos afortunados por ter se juntado a nós há tantos anos. Obrigada, Majestade. Os poderes de cura da árvore da vida são seus agora. Continue ajudando todos os feridos. É claro. Eu prometo. Isorak, meu filho. Mamãe. Rani vai contar com sua sabedoria. Ajude-a, mas deixe que ela encontre o próprio caminho. Farei isso. É a hora, Rani. Eu não estou pronta. Está sim. Mas... Eu ainda tenho muito para aprender. Rani tem tudo o que precisa para ser rainha. E não estará sozinha. Os Guardiões da Noite estarão ao seu lado. E Makini... Sua Majuzi Real ajudará a guiar você. Eu farei o meu melhor. Eu sei que fará. Adeus, vó. Eu sinto muito, Rani. Obrigada, Caio.